No jogo, a equipe do São Lourenço, mas ainda bem equilibrado e não dá pra prever nada. E vem contra-ataque, vem o Sport Futur! Filsa do Serjão que defende e sai pagando geral pra todo mundo ali. Aí a troca de passes. Belo drible! Vem São Lourenço, golaço! GOOOOOOOL! 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 Do São Lourenço! É a vez do Sport Futurio atacar. Tem jogador livre aqui em baixo, é pra fazer, é pra frente! Perde na cara do gol! São aqui o Leo Fontes no Instagram, pra você seguir, marcar arroba leofontestv. Belo drible, vai pintar um golaço! Bola voltou, cabeçada pra defesa no goleiro dos últimos tempos O chapéu de pé direito, a matida de pé esquerdo Tinha o primeiro tempo de jogo Ativa ali da jogada individual Foi levando ali O Grominho perdeu a bola, vem o spot futuro, abertura na direita pra fazer GOOOOOOOL No spot futuro O jogo flua dessa maneira Olha o spot futuro chega Vai pra fora Fim quadra, o spot futuro nesse momento melhor Olha o São Lourenço Quase o segundo gol, bola enfiada ali O passe rápido de primeira Quase, quase o choque 30 ali pra defender Aventura na direita Tá perdido Agora chega aqui no Vitinho Vendo o drible Vem São Lourenço, jogando individual O Levy bateu Que drible é esse do Levy Sentiu a chegada Do jogador Cobrança autorizada Então a bomba GOOOOOOOL Dois spot futuro Uma pancada de formiga Vai trabalhar a bola Olha a tabelinha Bonita É pra fazer o terceiro Que linda a tabela Ela sobrou ainda com o São Lourenço O Godoy abriu na esquerda O chute Pro gol GOOOOOOOL 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 Do São Lourenço Teixeira Pegou a bola no lado esquerdo Traz pro pé direito E solta a bomba no cantinho GOOOOOOOL GOOOOOOOL Obrigado.